Música Não, sabe? O que? Como assim? Você tem que falar suas intenções melhor, tá? Ai, calma aí, Xero. Cadê o Coroa? O Coroa? Oi. Quais suas intenções com a nossa irmã aqui? É. As melhores que tu já teve com qualquer uma mulher. Tem certeza do que tu tá falando, Coroa? Absoluto. Tu é casado, solteiro? Eu sou casado, mas tu tá preparado e capacitado pra Didi, cara? Tu tem boas intenções com a tua mulher? Porque como ela não tem na cidade, tá? Ela é uma coisa errada. Ela é diferenciada, irmão. E como eu também não. Eu aposto que ela nunca recebeu uma tele-mensagem tão bonita na vida igual eu mandei pra ela. Você mandou uma tele-mensagem pra ela? Foi fofo, foi fofo. Ah, então se ela tá falando que foi fofo, fé em Deus. Então aí vai dar Didi, né, Xero? O problema é que eu sou culpado e ela é culpada, entendeu? Mas você faz o que aí, o Coroa? Ele é bandido, a cara dele. Você é criminoso igual nós, né? Eu sou um bandido da terceira idade, cara. Então eu faço tudo mais lento. Ah, entendi. Aí eu tenho que colocar os novinhos pra trabalhar pra mim. Ele é daqueles que só fica em casa contando dinheiro quando recebe. Eu não sei se eu vou de avião, não, mano. Eu não sei, tô vendo aqui ainda o que eu vou fazer. Os caras são mudados no conteúdo, daqui a pouco estão no RP. Mas se eu contasse o sonho esse tempo, a gente vai querer até amanhã, então. É, sou eu, inclusive eu saio acordado, é. Você sabe que ela vai no casamento domingo e eu estou torcendo pra ela pegar o buquê, viu? Não! Sério? Pegar o buquê, velho. Ela vai pegar o buquê, velho. Eu faço questão que ela pegue o buquê. Mas você tem que chamar ela pra sair. Tu já foi casada, Gigi? Fazer alguma coisa? Ah, eu não fui casada não. Aquele policial lá que tu namorava, que era... Acho que era pai do Frotinha. Qual que é o nome dele? Pai do Frotinha? Frotão. Não, tu tinha um namorado policial, Ruivo. Ruivo? É. Esqueci o nome dele. Gente! Qual tua especialidade, Kuro? Passa a visão do certo. Eu? Tá certo. Depende do que tipo de coisa. Tu é bom em quê? Tu tem um... Tá, mas tu quer... No quê? No teu crime. Fala teu crime pra nós. Tá, luta no crime. No crime. Tá, luta no crime. Eu não sou bom de bala, não sou bom de P1. Mas eu sou bom em pensar. Ó, tu é diferenciado igual a Didi? Oi? Tu é diferenciado e articulado nas paradas? Claro. Eu acho assim, ó. Se eu não fosse diferenciado, vocês não estariam aqui até agora ouvindo eu falar. Já teriam eu indo embora há muito tempo, porque estariam atrasados e tinha coisa pra resolver. Não, mas nós estamos aqui pra te conhecer melhor, que teu nome está sendo falado por aí. A gente quer... Eu já te queria te conhecer um tempinho. Deixa eu tirar minha máscara aqui, ó. Rapidão. Que ele é o que eu posso estar sendo observado. Ah, entendi. Ih, cadê minha máscara? Escutei o coração de Didi bater aqui. Olha isso, gente. Vou falar pra tu, Coru. Na moral, chega aí. Ih! É... Ó. Aquela mulher ali, é uma mulher diferente. Eu acho que ela está gostando de tu. Sério? Tô falando sério. Por que tu acha isso? Porque, assim, aqui a gente é uma família. A gente sabe o que, pô, todo dia ela vem falar comigo. Pô, aquele velho, aquele corone. Ela só fala assim. E ela fala com aquele jeitão, que nós estamos ligados, que como? Os olhos brilham. Os olhos brilham. Então, eu tô te passando a visão aqui. Ela é nossa irmã. Se tu quiser algo com ela, tu vai levar ela no brindão. Nada disso. No quê? No brindão. Vai levar ela na pureza. Entendi, eu tenho a coisa. Na pureza. Vai levar ela na pureza. Entendeu? Aham. Pô, os caras são muito cairos de apartamento. Não sabe o que é brindão. É que ela tá acostumada com o novinho, cara. E os novinho, acho que só magoou o coração dela. Entendeu? Aí cheguei o cara mais experiente, mais velho. Mas, então, por isso mesmo. Tu vai fazer acontecer. Tu vai mudar tudo que ela pensa de ruim. Tu vai fazer tudo bonito. Fazer tudo ao contrário do que os novinhos deixaram a desejar. Tu vai fazer trabalho lindo. Mas sabe o que é o problema que eu acho que eu sou muito velho, pareceu, entendeu? Não tem esse. É todos os namorados que ela tem o novinho. Todo o respeito, Xero. Todo o devido respeito. Vou te fazer uma pergunta aqui. Ah. Tu furum faz ainda? Só com remédio. Então. Mas faz. Mas faz, irmão. Mas faz. Tomou o tatafila, vai pra dentro, né? Isso. Tá dando a fila, acendendo a fila. Então. Vai, faz a fila e vem um de cada vez. Isso aí. Não, só vai ser ela. Não vai ser uma de cada vez, não. Não, é o nome do tatafila. Ah, tá. Então, meu irmãozão, tu vai fazer trabalho lindo. Trata ela que nem uma princesa, porque a Didi é diferente demais. Entendeu? Vocês têm que chamar ela pra um jantar, cara. Você tem que chegar e chamar ela pra um jantar. Aproveita que inaugurou um restaurante novo. Um restaurante novo aí. Leva ela pra jantar contigo. Dá uns papos nela. Faz acontecer, coroa, que tu fica esperando também muito. Ela não pode chegar em cima de tu e tomar uma atitude. Ela já tá, pô, já tô te passando a visão de te deixando na cara do gol, irmãozão. Ó, vou chutar pro gol. Então, quero só ver. Se tu vai bater na trapa, eu vou fazer o gol. É isso. Fazer o gol lá. E eu vou encarregar ela de pegar o buquê, viu, velho? Isso, isso. Inclusive, fala pra noiva, assim, ó, que se ela jogar na direção dela, eu dou... Eu dou dinheiro no sapatinho dela na hora dela passar lá pra Lua de Mel. Boa. E pelo amor de Deus, eu vou repetir aqui pra você. Ela é nossa irmã. Não deixa desejar nada. Se vier reclamação, nós vamos atrás de tu até o inferno. A única reclamação vai ser dela falando que eu tô com a melhor mulher do mundo. Então, é isso aí que eu quero ver. Ela vai estar enjoada de tanto que eu vou mimar ela. Eu quero ver sem meme, hein. Só aqui. Então tá certo, então. Mas eu vou lá, pessoal, que eu tenho bastante coisa pra fazer. Ah, é isso. Tá bom? Valeu, tamo junto. Obrigado por tudo. Trabalhador, olha só, gente. É. Tchau, Didi. Se cuida, tá? Depois a gente se fala. Então tá bom. Deixa eu te dar um abraço. Um abraço, viu? Tudo bem. Nossa. Russo, na hora que tu lavar minhas roupas hoje, não lava, porque eu quero dormir com esse casaco pra sentir o cheiro dela, tá? Ai. Beijo. A bata tem que trocar a calda, agora tem que lavar. Essas partes não é pra tu ter falado, cara. Meu Deus! Ô, Cheryl, tu vai querer ir na lojinha com a gente? Eu vou. Eu só preciso fazer uma paradinha antes. Ô, PV, vamos lá pra eu falar pra você pegar a mochila lá, as paradas lá? Vamos, Pânico. Eu vou falando com a Cheryl aí, Pânico. Vai lá, vai lá. Bora, Didi. Vamos lá no QG pra você pegar os bagulho. Gol, porra! Você não vai conseguir pegar ela, mano. Gold care, Cheryl. Gold care, Didi. Transcrição e Legendas Pedro Negri